Fala com o doutor Augusto Leite, que é o diretor da Escala Judicial Eleitoral, que é um filtreã deste seminário. Essas informações valiosíssimas, momentos muito importantes que antecedem ao início também das convenções e da campanha, provavelmente. Perfeito, Kleber. É muito importante o Tribunal Regional Eleitoral oferecer também o conhecimento dos candidatos, dos eleitores, dos assessores, para quem lida no dia a dia com o processo eleitoral. Assim, esse projeto visa aproximá-los do TRE e dos nossos servidores, de quem está na ponta do processo eleitoral, e permitir que eles conheçam cada mecanismo de funcionamento das prestações de contas, do adestamento eleitoral, do registro de candidatura, desses assuntos de extremo importância. Bom, a gente sabe que a reforma política é um sonho de consumo de muita gente nesse país, mas a cada dois anos a gente tem uma mini-reforma. Isso é que é a base de eventos como esse. Bom, com certeza. A gente atualiza para cada dois anos a legislação, em especial o TSE, que elabora uma resolução específica para cada eleição, trazendo com isso algumas alterações que muitas das vezes já estão na legislação. Então, isso a gente só faz uma compilação e troca a ideia com todos os interessados no processo eleitoral, de forma que possam também tomar conhecimento, se avizem dos processos eleitorais, e ter suas prestações de contas, seus pedidos de registro, deferidos de forma específica e direta. Bom, tem um princípio condicional que diz que o desconhecimento da lei não isenta o infrator da culpa. Quem não veio para o seminário, mesmo assim, vai ter que ir para pirar, como ele diz. Aí vai ter que se esforçar mais, que ler, mas é importante, porque aqui nós já estamos dando as coisas mastigadas, né? Então, é uma oportunidade boa, quem não vier vai perder. Um detalhe, né? Que o evento como esse também ajuda, que é o que a gente chama de interpretação. Tem a legislação, mas tem aquela coisa que se costuma brincar, né? No meu sentido, de que, de fralda de bebê e cabeça de juiz, ninguém sabe que vai sair. Doutor Augusto, o que dá para dizer sobre isso? Não, não tem segredo. Na realidade, a legislação é específica. A legislação eleitoral é muito minudente, então tem muitos detalhes, muitas coisas, que não tem como a gente fugir. Então, trazendo as coisas rigorosamente dentro dos limites, ou havendo dúvidas, procurando as autoridades, procurando os servidores para serem esclarecidos, com certeza vai correr tudo tranquilo nos processos eleitorais. São candidatos, partidos políticos, assessores e também a comunidade geral, o convite para a comunidade geral. Normalmente, quem comparece mais é quem está mais interessado no processo eleitoral, especificamente. Uma solução bem legal, pessoal, que a justiça eleitoral conseguiu, foi que, embora o auditório seja limitado, muita gente se aguardando, muita gente queria, mas está tudo sendo transmitido agora nesses dois? Pelo YouTube, tudo. Inclusive, nós temos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Águia. Eles também estão participando lá, através do YouTube, das inscrições, os candidatos, os partidos estão assistindo de lá. Todas essas palestras. Com chat para tirar dúvidas também. Com chat para fazer perguntas. Muito obrigado. 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 Obrigado.